Chegamos aqui ó, tem uma coruja escondida ali ó, acho que não vai dar pra vocês verem, quietinha ali ó. Bom gente, 9 e 10 da manhã, hoje é sábado, já tomamos café e deixa eu ver como que ficou aqui o resultado do banheiro. Ó, ficou bem limpinho, olha o vidro, olha o vidro gente, olha só esse vidro, perfeito. Aí aqui já ficou tudo limpinho, tudo organizado, a bacia também ó, a gente limpou, eu tirei todas aquelas crostas, eu joguei desinfetante aqui, tava bem crostada essa bacia, saiu tudo, o Xande vai começar a arrumar aqui ó, esse patamar, porque ele era pequeno aí o Xande aumentou pra poder colocar a pia em cima né. Então instalando a pia, a casa já tá ok, dá pra viver né. Aí ó, ele fez ontem e a gente tá fazendo com o mínimo de gasto possível, então a gente tá usando praticamente tudo que já tem. Aqui na casa tinha uma lata de tinta que a minha cunhada tinha comprado, aí nós usamos pra pintar a casa toda, por dentro e por fora. E parte de encanamento também, o Xande usou alguns canos, poucas coisas precisou comprar nova né, então. Mas olha só que delícia que tá ficando, ela quer colocar uma churrasqueira aqui também. Olha aí ó, olha que céu lindo gente. Bom gente, aqui o Xande já começou a sentar ó, o piso pra fazer o acabamentinho, ficar um pouco mais bonitinho né. Outra coisa né gente, já deu um aspecto de limpeza. Aí, agora tem que buscar um saco de argamassa. E esse piso aqui, é o que sobrou da reforma lá da minha casa. Quando eu fiz, eu não sei se vocês lembram, tem vídeo aí no canal, daquela reforma que eu fiz em casa, aí sobrou. Como nós não vamos usar mesmo, aí ele falou, ah eu vou trazer, vou fazer esse acabamento aqui. Pelo menos né, fica arrumadinho. Mas então é isso, agora ele vai fazer essa volta, e depois vai colar aqui em cima um outro piso, pra poder colocar o gabinete. O Xande tá fazendo mais uma amassada. Tá quase pronto já lá dentro, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó gente, tá quase pronto. Aí falta limpar, rejuntar tudo né, e limpar tudo em volta, esses espirradinhos que fez, pra gente colocar a pia no lugar. Ó, deu outra cara né gente. Já deu outra visão. Agora ele tá fazendo massa pra colocar ali, e pra rejuntar. Aqui no banheiro, ele aproveitou um pedacinho e colocou ali ó, por enquanto né. Porque aí é, no cimento fica chupando o cheiro, as coisas. Então pelo menos ali ó, fica fácil limpar. Aqui gente, o Xande tá parafusando o ferro do varal. Bem bom esse ferro ó. Parafusando aqui, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar o resultado final. Aí aqui, minha cunhada já começou a trazer as coisas dela ó. Diz que vai vir hoje, era pra mudar amanhã domingo, vai mudar hoje no sábado. Porque ela vai aproveitar um caminhão lá. Então ela já começou a trazer, ali é tudo tapoera ó. Bom, aqui, nós estamos esperando secar um pouco esse patamar aqui. Aí tem que limpar né, e depois colocar a pia e deixar instaladinha. Aí sim né gente. Nossa, aí eu vou dar uma limpadinha ali ó. Porque quando for, acho que umas duas, três horas, o caminhão tá chegando aqui. Então é isso. Tô lá ajudando o Xande, vistoriando o serviço dele ó. Tá trazendo algumas coisas já. O Xande vai parafusar os varões das cortinas. Aqui ela mandou as cortinas dobradas. Eu tirei as ferramentas, tudo que tava aqui. Aí eu tô colocando lá no quartinho. Coloquei aqui nesse quartinho gente, deixa eu mostrar pra vocês. Que ela vai por uma porta aqui. Uma porta, uma grade, um portão, não sei. Aqui ó. Aí eu trouxe aqui as ferramentas ó. Deixei tudo ali, já foi lavado aqui né. E as coisas que vai chegar, as miudezas, vão ser colocadas todas aqui ó. As miudezas né. Aí depois que entrar os móveis na casa, só vai organizando tudo. Secou aqui, aí a gente deu uma limpadinha no rejunte. Falta passar ali no canto ainda. O Xande passou uma massa nesses vão aqui ó. Porque não é bom deixar vão atrás da pia né. E agora a gente vai colocar aqui o gabinete e a pia. Pra ver como que ficou. Aí depois que tiver bem seca essa massa, aí sim dá pra lavar. Por enquanto é só passar um pano pra tirar o grosso. Se não, tira o rejunte. Gente, colocamos o gabinete, tá vendo? Como ela tá com pressa de mudar, então foi continuado aquele degrau ali né. Aí o Xande não embutiu. Olha só. Ficou uma altura tão gostosa gente. Agora nós vamos pegar a pedra. E a pedra é um peso só. Aqui gente ó, já parafusamos os dois. Suporte pro varal. Agora falta puxar ó. Vai ser arame galvonizado. Aqui ó, minha cunhada acabou de chegar. Trouxe uma marmita pra nós ó. Vai pro Cacá, pro Xande, pra mim, pra Amanda. Ela vai almoçar com a gente também. Feijoada ó. Torresmo, farofinha, vinagrete, couve. É isso aí gente. A pia já está funcionando. Xande já instalou aqui ó. Corneira. Sem vazamentos. Depois eu vou só limpar a cozinha. Vou almoçar primeiro. Depois limpo a cozinha pra fazer a mudança. Bom gente, aqui ó. O Xande colocou o varão pra minha cunhada. Ela que pediu pra colocar assim ó. Ela mediu. Então ela é a dona da casa. Ela que escolhe. Agora tem que dar uma varridinha aqui no chão. As coisas já vão chegar. Aí aqui eu tô juntando as ferramentas. Na hora da mudança vai precisar né. Aí aqui. Tem que dar uma varridinha. Olha só como ficou bonitinho gente. Olha que bonitinho que ficou. Aí ela falou que depois vai organizar melhor né. E tal. Mas já colocamos aqui também. Aqui ó. Já colocou cortina. Olha só gente. Olha essa pia. Maravilhosa. Aí nós almoçamos. Aqui ó. Com a pressão da água. Xande instalou a caixa. Ficou perfeito. Agora é só passar um paninho aqui na pia. Pra ela organizar as louças dela ó. Tudo instaladinho. Aí ela falou que depois que ela organizar todas as coisas. Ela vai inserar esse chão aqui. Porque ela falou assim que tá muito apagado né. Perguntaram por que ela não tá ajudando gente. Ela é diarista. E se ela não trabalha ela não ganha. Então ela pediu minha ajuda. E eu tô ajudando. Já colocou os varais. Deu três varais ó. Bem esticadinho. Ó. De lá. Aqui. Bem esticadinho. Aí aqui ela começou a trazer as coisas. As miudezas né. Porque vai vir os móveis no caminhão. Aí essas miudezas que quebra. Ela tá embalando e tá trazendo tudo ó. E tá assim gente. Ó que bagunça. Mexe, mexe, mexe. Parece que não. Ela tirou uma máquina de pano de chão. E tapete. Aí tava tudo molhado. Ela mandou pra cá. Aí eu peguei e estendi ali ó. Porque eu não tinha o varal ainda. Eu estendi pra ir secando né. E já tá seco. É só dobrar. Então é isso gente. Por enquanto ó. Já temos cortinas. Aí agora eu vou guardar essa mangueira. Ali o Xande rejuntou. Já tá a mangueira da máquina aqui ó. Vai ficar certinho a máquina e a saída da água. E é isso aí gente. Quase uma semana mexendo. Mas olha que gracinha tá ficando. Olha só gente. Maravilha né. Olha que sonho. Eu tenho o sonho de ter uma pia grande assim ó. Mas. Deus preparou um outro modelo pra mim. Tá ótimo também. E ó. Mostrei pra vocês o resultado do vitrozinho do banheiro. Olha como ficou limpinho. E o Xande fez aqui ó. Uns varalzinhos aqui dentro da lavanderia. Nessa parte aqui é toda de grade. Olha só. Aí ele fez quatro varalzinhos. Pra coisas rápidas né. Ficou bem feitinho a gente. Tudo com arame galvonizado. Aqui também tá tudo do jeito a cozinha. Vou passar só um paninho aqui ó. Que eu tava juntando os lixos. Mas aqui ó. Já ficou livre. Pra chegar os móveis. Aqui também ó. Tá tudo ok. Aí aqui na sala eu passei um pano. E já livrei também ó. Ela tá toda vazia. E aqui no quarto. Ele colocou o varão. Ainda falta trazer a cortina né. Porque a cortina do quarto dela não é essa. Aí eu já passei também um pano aqui em tudo. Pra tirar a poeirinha né. Que já foi tudo lavado. Mas. Como ela tá mudando hoje. Eu já passei um pano pra tirar a poeira. E é isso aí gente. Finalizamos a nossa parte. Agora os meninos vão carregar as coisas. Algumas coisas já estão aqui ó. E é isso aí. Agora são duas da tarde. Segura aí. Ela já vai parar no Facebook já né. Ai pessoal. Voltei. O caminhão acabou de parar aqui ó. Trouxe um pouco das mudanças dela. Olha só gente. O Xande tá ajudando a carregar. Aqui também ó. Tem trouxas de roupa que ficou lá ainda. Coisa desmontada. Foi tudo feito às pressas. Ia ser só amanhã. E acabou sendo hoje. Ó aqui ó. Chegou coisa aqui. A mesa. Fogão coloquei pra dentro. Aqui ó. Tem sapateira. Parte do armário. TV. Tudo aqui ó. Trouxa. O guarda roupa. Tem mais um guarda roupa que é esse aqui. E é isso aí gente. Tá chegando coisa. Agora eles foram buscar mais algumas coisas. Aí aqui é a parte do armário. Aqui tem uma outra parte também. A mesinha. Fogão. Geladeira. Aqui ó. A geladeira dela. E é isso aí gente. Vamos agitar. Aqui tem tanquinho. A máquina aqui. Já no jeito. É isso aí ó. Pensa numa canseira gente. Misericórdia. Acabamos de chegar em casa gente. Só deu tempo de eu tomar um banho. Agora são quase seis e cinco da tarde. Aí. Cheguei aqui. O Cacá tá fazendo o trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso gente. Olha o trabalho dele ó. É uma cartolina ó. Bem grandona. E aqui é folha de sulfite. Olha só. Ele tinha que ampliar esse desenho né. Porque vai ter uma decoração lá na sala. Ainda falta pintar. Mas olha só gente. Que lindo. Aí tem esse aqui. Que ele tá finalizando. Tamanho de uma cartolina. Segura aqui cá. E esse daqui ó gente. Que é esse daqui. É dom né gente. Porque desenhar não é comigo. Eu falei pra ele que eu até ajudo ele a pintar. Que eu gosto muito de pintar. Mas desenhar não é comigo não. Ixi. Mal sem fazer aquela casinha sabe. Olha só que lindo. Ele e a Amanda tem o dom de desenhar. E quem tem esse dom é meu esposo. Então puxaram dele. Porque se fosse depender de mim. Eles estavam fritos. Ó. Lindo né. Aí hoje ele ficou aqui em casa. Fazendo trabalhos. Aí agora. Tô esperando o Xande tomar banho. Vou terminar de desembaraçar meu cabelo. E nós vamos pra Jundiaí. Aí eu mostro pra vocês. Tô aqui ó. No mercado gente. Já estou na fila. O Xande foi buscar o chocolatinho dele. Ó. Que não pode faltar. Toda noite. Peguei umas coisinhas. 8,80 esse café hoje ó. Café Melita. Aqui no açaí. Nunca comi. Mas tá 70 centavos. Peguei pra experimentar. Ó. Essa daqui é top hein. 1,60. Pensa na bolacha gostosa. Bom gente. Acabei de chegar aqui ó. No Burger King. Já fiz a despesa. E agora nós passamos aqui a comer um lanche. Pensa numa pessoa cansada gente. Depois de uma mega reforma. Faxina. Limpeza. Organização. E mudança. Aí a gente tá aqui ó. No BK. Né. Tô esperando aqui. O Xande foi lá pegar o lanche. E é isso aí gente. Nós vamos comer um lanche pra ir embora pra casa. Descansar. E aí Xande. O que que você tem a dizer pro pessoal aí do dia de hoje? Hoje é corrida mas não merece. É. Bem merecido né gente. Esse BK. Muito merecido. Muito. Trabalhou hein gente. A pessoa trabalhou igual gente grande hein. Olha. Mas deixamos a casa lá totalmente habitável. Aqui pessoal. Chegou nosso lanchinho ó. O Xande pegou balde de batata. Com cheddar e bacon. Aqui tem batatinha também. Aqui os lanches. Aí eu vou tomar suquita. Aqui também ó. Tem mais lanches aqui. Batatinha. E é isso aí pessoal. Bom apetite. O Xande ainda pegou uma sobremesa. Porque hoje nós merecemos. Depois de uma semana de muito trabalho. Olha só. A mãozinha da Amanda ali ó. Eles não querem aparecer porque tem vergonha gente. Mas é isso aí ó. Música